Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Wenzel Game e hoje eu estou aqui para reagir ao aconteceu mesmo, gente. Este canal é maravilhoso. Oi, eu sou o Ryan e há alguns meses descobri um segredo de família que meus parentes vinham escondendo de mim desde que nasci. E esse segredo era meu tio. Veja bem, meus pais são bastante conservadores em quase tudo. Eles não permitem que eu me vista como quero, nem que ouça as músicas de que gosto. Mesmo assim eu faço isso tudo escondido. Eu visto alguma coisa normal na frente deles e na escola, mas à noite, quando tenho oportunidade, uso algo descolado que meus pais chamariam de rebelde e saio com meus amigos. Vou a algum show ou alguma coisa do tipo. Eu sempre me perguntei por que sou a ovelha negra da família, mas parece que não fui o único. Uma noite eu fui a um tipo de stand-up. É um lugar em que qualquer pessoa pode ir ao palco para cantar, recitar algum poema ou contar uma piada. Vale qualquer coisa. E imagine a minha surpresa quando vi um homem indo para o palco com um violão. Ele estava usando roupas super brilhantes, tinha cabelos compridos, brincos. E era meu pai. Eu não acreditei no que vi. E aí, quando ele começou a cantar, fiquei mais surpreso ainda. Ele cantava bem pra caramba, mas achei que eu estava delirando. Depois do show, fui até ele e perguntei com cuidado. Pai? Ele me encarou por alguns segundos e o rosto dele mudou devagar. Ele arregalou os olhos e um sorriso de surpresa surgiu. E aí, sobrinho? O quê? Ele explicou que era o irmão gêmeo do meu pai, Nicolas, e que estava visitando nossa cidade depois de muitos anos, e ficaria por aqui durante um mês ou até dois. Ele parecia muito feliz em me ver e conversamos por um tempão. Por fim, criei coragem e perguntei por que eu não sabia que ele existia. Ele hesitou e disse que era melhor eu não saber. Depois, me deu o contato dele caso eu quisesse sair com ele depois. Eu estava louco para descobrir a verdade, então resolvi conversar com meu pai no dia seguinte. Mas eu não podia contar sobre o show. Então menti e disse que havia visto o Nick na rua. Meu pai ficou furioso, tipo, com o rosto vermelho. E até serrou os punhos. Por fim, ele disse, nunca, jamais, converse com ele. E aí... Meu pai me contou a história toda. Nick era esquisito, rebelde, contrariava a vontade dos pais, além de se vestir e agir como bem entendesse. Foi estranho, pois era como se meu pai estivesse falando de mim. E aí ele revelou o verdadeiro motivo que fez a família toda não... A vontade dos pais, além de se vestir e agir como bem entendesse. Foi estranho, pois era como se meu pai estivesse falando de mim. E aí ele revelou o verdadeiro motivo que fez a família toda não falar mais com ele. Meu tio roubou uma quantidade enorme de dinheiro dos meus avós e fugiu. E meu pai nunca mais falou com ele. Nem sequer ouviu desde então. Eu não estava acreditando naquilo. Acho que eu não queria acreditar. Eu senti que meu tio era a única pessoa que poderia me entender. Então eu quis sair com ele mais uma vez. Aí na semana seguinte, fui para o local de shows de novo. E o tio Nick estava lá. Ele tocou mais um pouco e depois resolvi perguntar por que ele tinha roubado aquele dinheiro. Meu tio não quis responder e mudou de assunto. Ele me contou um monte de histórias sobre a vida dele e das viagens que havia feito. E prometeu me ensinar a tocar violão enquanto estivesse na cidade. Eu não queria que ele fosse embora, pois àquela altura senti que ele é que era meu verdadeiro pai. Depois de mais ou menos uma semana, eu fui para lá de novo, pois eu realmente gostava daquele lugar. Nós estávamos andando pela rua, conversando, quando o carro dos meus pais chegou. Meu pai saiu do carro furioso. Acho que alguém tinha me visto com meu tio e contou para ele. Meu pai começou a gritar comigo e me arrastou para dentro do carro. O tio Nick ficou lá, parado, um pouco assustado. Aí meu pai chegou bem perto do Nick, colocou o dedo no peito dele e vociferou. Fique longe da minha família! Enquanto estávamos indo embora, o tio Nick ficou olhando para a gente com um olhar triste no rosto. Eu implorei para meu pai reconsiderar, mas ele não me deu ouvidos. Claro que eles me proibiram de ir a qualquer outro lugar que não fosse à escola. Meu pai também confiscou meu celular e bloqueou o tio Nick na minha página do Facebook. Ele culpou o irmão pelas minhas mudanças, quando na verdade eu já era assim havia muito tempo, antes mesmo de conhecê-lo. Meu pai estava sempre nervoso e mal conversava comigo. E senti que não era justo ele tomar tudo o que eu gostava e que me fazia ser quem eu era. Eu tentei explicar isso para ele, mas meu pai só dizia, você jamais será como ele. Na escola, tentei entrar em contato com meu tio usando o celular do meu amigo, mas ele disse para eu deixá-lo em paz. Aí fiquei magoado, tanto com meu pai quanto com meu tio. Mas uma noite, alguém tocou a campainha enquanto estávamos jantando. Meu pai abriu a porta e era o tio Nick. Meu pai começou a gritar com ele e meu tio ficou calado, olhando para o chão. Por fim, quando meu pai começou a fechar a porta, o tio Nick gritou, Eu não roubei o dinheiro! A porta se fechou. Meu pai se virou, olhou para mim e para minha mãe e depois de alguns segundos abriu a porta de novo e perguntou, Do que você está falando? Meu tio suspirou e contou o que realmente havia acontecido. Parece que meus avós toleraram meu tio e a rebeldia dele até o momento em que ele lhes contou a verdade. Ele disse que era gay e que não queria mais mentir, nem se esconder. Meus avós ficaram chocados e... Decepcionados. Depois de tentarem convencê-lo de que ele não era gay, Meus avós desistiram. Não queriam ter um gay na família, pois achavam que isso era uma maldição. Então, lhe deram o dinheiro e lhe falaram para ir embora e nunca mais voltar. Eles pagaram o filho deles para ir embora para sempre e mentiram para o meu pai. E meu tio Nick sempre quis contar a verdade, principalmente para mim, Mas não queria causar nenhum problema. Mas sentiu que queria ser amigo da nossa família e meu também, Pois deixaria a cidade em breve e essa era a única chance que tinha. Meu pai ouviu tudo e não soube o que dizer. Ele estava confuso e tinha um pouco de remorso no rosto dele. Achei que eles iriam se abraçar e que meu tio jantaria com a gente, mas... Meu pai olhou para baixo e disse baixinho, Acho melhor você ir, Nick. Aí meu tio suspirou e foi embora. E meu pai foi para o quarto sem dizer uma só palavra. Depois de alguns dias, ele entrou no meu quarto, Devolveu meu celular e me deixou conversar com meu tio, Mas com a condição de não falar sobre coisas esquisitas. Meu tio me mandou mensagem depois, Contando que ele e meu pai costumavam ser grandes amigos, Apesar de muito diferentes. E que meu pai provavelmente estava magoado por ele ter saído sem dizer uma só palavra. E também por ter sempre pensado que o irmão tinha roubado o dinheiro. Então comecei a me vestir e a agir como eu queria. Não muito, para não chocar meus pais, mas pouco a pouco, sabe? Eu quero visitar meu tio Nick assim que completar meus 18 anos. Estou torcendo para meu pai fazer as pazes com ele algum dia. Pelo menos sei que ele ama o irmão, mesmo estando confuso agora. Há tantas pessoas com histórias diferentes no mundo. Eu sou grato por ter compartilhado a minha. Curta e inscreva-se se você tiver gostado dela. E se tiver alguma coisa para compartilhar? Gente, gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo e adeus pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e adeus.